Certamente você já viu um procedimento de retirada de pontos com tesoura, com lâmina de bisturi, mas com agulha. É um tipo de procedimento que não é muito comum, aliás, acredito que você nunca tenha visto. Vamos iniciar o procedimento fazendo a anticepsia da pele. Precisaremos fazer o seguinte, esticar uma das pontas do fio, e aí com o bisel da agulha, com o bisel da agulha, a gente vai entrar como se estivesse entrando com a lâmina de bisturi, e cortar o ponto. Já cortamos, agora é só esticar, puxar, pronto. Vamos agora para o último ponto. Prontinho, tá aqui. Retirado todos os pontos, vamos fazer agora mais uma limpeza da pele, e o procedimento será finalizado. Então fizemos a retirada de pontos com uma agulha 40 por 12.